Fala, galera! Tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com essa daqui da SpaceX, então vamos lá. Um átomo neutro do elemento químico genérico A, ao perder 2 elétrons, forma um cátion bivalente, contendo 36 elétrons. O número atômico deste átomo A é... Bom, então é uma questão bem direta, né? A gente tem um átomo neutro e esse átomo que a gente não sabe, o genérico A, ao perder 2 elétrons, formou um cátion bivalente. Então, olha só. Então, ele formou um cátion bivalente justamente porque ele perdeu 2 elétrons. E, no caso, contendo 36 elétrons. Ou seja, quando ele perdeu 2 elétrons, ou seja, quando ele perdeu 2 elétrons e ficou com 36, por essa continha aqui simplesinha, uma equaçãozinha de primeiro grau, eu consigo descobrir quantos elétrons ele teria no seu estado neutro. Entendeu isso que eu fiz? Então, olha só. Como ele diz que perdeu 2 elétrons e tem 36, então eu pensei, pô, e se ele não tivesse perdido? Se ele não tivesse perdido elétrons, ele teria, no caso, 38. Tá? Então, aí eu estou falando 38, estou botando 36. Ô, animal! Então, olha só. 38 elétrons no estado neutro. Só que o que que acontece? Um átomo, né? No seu estado neutro, ele vai ter número de prótons igual ao número de elétrons. E é o número de prótons que vai me dar o meu número atômico, né? Que é representado pela letrinha Z. Bom, então, logicamente, se eu tenho 38 elétrons, que vai ser igual a 38 prótons, eu vou ter número atômico 38 e a letra é a alternativa correta, tá? Você que está assistindo esse vídeo, se por acaso você tem dificuldade sobre esse tema, é até escroto falar isso, mas eu nem sei se eu tenho aula gravada sobre isso, tá? Mas se tiver, deve estar numa playlist aqui no canal chamado Atomística. Então, se você tem dificuldade... Ah, não! Desculpa! Eu até tenho aula sobre isso. Inclusive, tem até outra questão aqui da SpaceX que eu trabalhei. Eu estou muito doido, cara. Estou muito doido. Repara não, galera. É falta de dormir mesmo, cara. É falta de tempo. Então, o que acontece? Aqui no canal a gente tem uma aula em que eu falo sobre íons. Eu falo sobre cátions e ânions. Então, quem puder dar uma olhadinha nessa aula, tá? É só procurar. Eu acho que é esse título aqui. Eu poderia colocar aí no vídeo e tal, mas... Enfim, eu acho que eu não vou ter tempo de colocar. Cátions e ânions. Então, aqui no canal, na playlist de Atomística, deve ter isso. Então, se por acaso você tem dúvida, então dá assistido nessa aula. Então, essa daí foi mais um gabarito comentado da SpaceX. E eu, de coração, espero que eu possa ter lhe ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse vídeo. Um abração, galera. E até o próximo. E aí E aí E aí